Olá, então hoje nós vamos aprender o nome das cordas do ukulele, consequentemente a afinação, as cordas que darão afinação, e a escala de dó, que vão gerar acordes e outras escalas também. Então, a primeira corda é a Lá, segunda Mi, terceira Dó e a quarta Sol. Agora a gente vai montar a escala de Dó maior, partindo da terceira corda. Então, isso aqui é um Dó, um Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, vai ficar assim. O primeiro solo que eu quero passar para vocês não é o mais simples, mas é o que está mais no nosso inconsciente, né? Que é uma música que, desde o nosso primeiro ano de vida, se canta. Então, eu vou tocar o Parabéns, primeiro bem lentinho, tá? Para vocês irem pegando, e vou deixar a TAB embaixo aí para vocês. TAB é tablatura, tá gente? E aí, repetindo devagarinho, tranquilo. Então, já já vocês vão estar tocando não só isso, mas outros solos que eu vou montar aqui para vocês. Então, vamos estar conhecendo do violão também, o nome das cordas, consequentemente a afinação e a primeira escalinha dele. Então, a primeira corda da nossa é Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. A escala de Dó do violão vai partir da... Pode fazer ela na sexta, em diversos lugares, mas vamos fazer uma mais tranquila para vocês. da quinta corda, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Vamos tocar também o Parabéns para quem tiver um pouquinho mais de habilidade, porque também não é um solo mais tranquilo, mas é um solo que todo mundo pega aqui no meu curso muito rápido. Isso aí, valeu. Obrigado. Não, eu ou não eu, quando eu falo. Então, já disse, deixa aqui aqui também, Então, eu não tive o praise aqui. O однимenta, eu acho que mandi...